Bom dia, eu sou o professor Jair Barbosa, sou coordenador dos cursos de gestão de segurança pública e privada da Unifecaf e é um prazer estar mediando essa webconferência em segurança escolar no dia de hoje. Para começar, a gente gostaria de apresentar um conceito de segurança escolar. Segurança escolar é a unificação de procedimentos e normas voltadas à prevenção de delitos internos e externos, além de prevenção de acidentes e incidentes, integrando profissionais de segurança, corpo docente e decente em uma cultura de segurança. Então, através desse conceito, nosso conteúdo programático de hoje é plano de segurança, análise de risco, integração das forças de segurança pública e desafios contemporâneos da segurança escolar. E para o nosso debate foram convidados os professores Ricardo Neves, professor André Castro, professor João Alexandre e professor Carlos Daniel. Vou abrir espaço para cada um deles poder se apresentar e apontar a sua experiência, começando pelo meu amigo professor Ricardo. Olá, bom dia a todos, agradeço a oportunidade, obrigado professor Jair, obrigado por esse convite. Eu sou guarda civil de carreira há 23 anos e estou trabalhando na área de segurança, já graduado na ciências policiais em ordem pública e, além disso, uma MBA em gestão pública, pedagogo empresarial, sociologia da criminologia. Também trabalho na linha coach PNL, inteligência emocional e palestrante motivacional, aonde nós estamos desenvolvendo os projetos para que a gente possa, de forma muito objetiva, trabalhar nessa linha de segurança, de modo unilateral e, na data de hoje, nós vamos falar fundamentalmente da parte de segurança escolar. É uma grande satisfação estar com todos vocês aqui, obrigado a oportunidade, obrigado aos meus colegas que estão junto aqui, presente e aos internautas. Uma excelente palestra para todos nós. Obrigado, professor. Professor André Castro, poderia se apresentar? Bom dia a todos. Meu nome é André Castro, sou oficial da reserva da Brigada Militar, atuo há algum tempo já, há mais de 35 anos, na área de segurança pública. Eu sou especialista em segurança pública, cientista policial, sou pós-graduado em ciências policiais, segurança e ordem pública, inteligência e gestão da estratégia de informação e gestão de segurança pública e policiamento. Atuei também na coordenação do Núcleo Operacional do Ministério Público aqui do Rio Grande do Sul, coordenando por dois anos as atividades de inteligência e análises criminais das organizações aqui do Sul do Estado. Já trabalho com o professor João Alexandre, da Unicest, desde 2018, e ultimamente nós temos nos debruçado em cima de conceitos e cursos voltados para a área da educação policial, com ênfase a um melhor aprendizado dos órgãos policiais e a integração com a sociedade pública. Muito obrigado, professor. E já que o senhor é o gancho, vamos passar para o nosso professor João Alexandre. Pode se apresentar, professor. Professor João Alexandre, o senhor ouve? Professor João Alexandre, o senhor não está ouvindo? Professor Carlos, pode se apresentar, por favor? Claro que sim. Bom dia a todos, satisfação estar aqui com vocês, nesse momento importante, onde nós vamos debater um tema que cotidianamente vem sendo falado muito nas redes sociais, na imprensa, entre os órgãos de segurança, entre as famílias do nosso país, tendo em vista essa situação que nós estamos enfrentando de forma peculiar na segurança escolar. Eu sou oficial da Brigada Militar do Estado do Rio Grande do Sul, aposentado, trabalhei por 35 anos, coronel, comandei as regiões do Vale do Rio dos Sinos, que é a região metropolitana de Porto Alegre, nas áreas de bombeiro militar e no encerramento da minha carreira na área de polícia ostensiva. Sou especialista em inteligência policial, salvamento aquático, gestão, ciências jurídicas e atualmente sou um dos diretores da Unicesde do Polo Sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. E é um prazer a gente debater essa área, esse tema de uma área tão importante, que é a segurança de nossos jovens, de nossas crianças, do nosso país. Muito obrigado, professor. Professor João Alexandre, o senhor me ouve? Está tranquilo. Voltou o áudio aí? Está certinho? Agora sim. Vamos lá, professor. O senhor pode se apresentar? Bom dia a todos, professores. Bom dia a vocês que nos assistem aí pelo YouTube, pelas redes sociais aí da Unifecaf. A minha formação, eu sou bacharel em ciências sociais, tenho graduação em gestão pública e especializações na área de antropologia cultural, antropologia social e também ciências policiais, segurança e ordem pública. Eu atuo desde 1991 na área da formação, ensino e docência, né? Espero poder colaborar de alguma forma aqui com o debate hoje. Obrigado. Com certeza, agora, professor. Vi que todo mundo aqui tem um currículo de peso, muito bacana. Obrigado, em nome da Unifecaf, em nome dos cursos de gestão de segurança pública e privada, pela participação de todos. Então, para começar o nosso debate, gostaria de convidar o nosso professor Ricardo Neves para falar sobre a integração das forças de segurança pública para poder abranger e analisar e avaliar e ajudar na questão de segurança escolar. O que o senhor pode nos orientar, professor? Professor Jair, é um tema fundamental dentro do cenário da segurança pública que a gente tem buscado incansavelmente, é justamente essa integração dos órgãos de segurança pública e, fundamentalmente, agora com foco na educação escolar. Por anos, a gente vem discutindo isso. Mas, antes de entrar diretamente na integração, eu gostaria de dizer que a Faculdade de Chicago, há anos atrás, a gente vem estudando, vem acompanhando, ela trabalha o triângulo do crime. E o que seria isso? Realmente, literalmente, um triângulo onde você tem crime, criminoso e ambiente. Quando nós tiramos um desses fatores, automaticamente a gente não vai ter uma ocorrência. E é, literalmente, o que a gente vai precisar dentro da integração, porque a ciência policial, ela mostra de forma muito clara e objetiva que, quando você trabalha dentro da ciência policial, da deontologia policial, e você traz de forma objetiva o que as ações conjuntas têm que ser feitas, porque a verdade é uma só. Ninguém consegue fazer nada sozinho. Então, esse tema escolar, todos nós vimos discutindo há anos, mas a polícia e até o governo, ele não tinha se atentado. Até acontecer as tragédias que passaram, e aí agora todos os governos começaram a se movimentar. Inclusive, o governo federal, ele fez um chamamento 05 barra 23, aonde ele disponibiliza 150 milhões para o país inteiro. Os municípios, eles poderão ter, de forma muito estratégica, já integrando o município com a federação e o Estado com a federação, os municípios poderão, dentro de um projeto, que será lançado no sistema de 50, de 100 a 1 milhão, e os Estados de 500 a 3 milhões. O que isso deixa muito claro? É claro que somente trabalhando integração, nós vamos conseguir atingir esses objetivos. Fica claro que a segurança pública, ela está sendo cobrada de todas as ações que estão acontecendo, mas é algo que a segurança pública vem dizendo há anos. Por anos, a segurança pública por si só, ela trabalhava, como a gente diz, entre muros. Ou seja, ela entendia que somente a sabedoria dela poderia resolver os problemas. Mas, depois da ciência policial, foi muito claro, colocado, que a integração entre os órgãos ficaria muito mais clara. Ou seja, isso quer dizer que as instituições policiais, hoje, recebem treinamento com psicólogos, com pedagogos, com profissionais de várias áreas, que eles não são da área, seja de segurança pública ou não, mas que ele tem realmente o conhecimento do tema. E esses temas têm trazido para dentro da segurança pública essa expertise de integração, entendendo que ninguém concorre com ninguém. Nos bastidores, ontem, ainda falando com o professor Jair, eu dizia para ele, só existe dois lados, o bem e o mal. Não tem como a gente escolher um outro lado. E todos nós estamos do lado do bem. E não importa qual é a cor da farda, e nem tampouco se é um órgão municipal, estadual ou federal, ou se é um órgão particular. O que importa é que o propósito final do que nós estamos buscando é a vida, a integridade da vida. E nesse tema de hoje, fundamentalmente nós trazemos a integridade da vida e do futuro do nosso país, que são os jovens escolares. Dentro desse tema, as ações têm sido feitas de forma muito integrada e de forma estratégica. Aonde? Tanto o governo federal, como estadual e municipal, e as forças de segurança, elas se reuniram para dar uma pronta resposta para a sociedade. Somente trabalhando nessa... Desculpa, eu não entendi, professor. O senhor comentou na questão de cultura de segurança, né? Talvez isso que esteja falado. Bom, ontem o professor André Castro fez um comentário sobre o Japão. Correto. Como eles se prepararam em solas para poder trabalhar a questão de terremotos e catástrofes naturais. Se isso, professor, não poderia ser utilizado em uma cultura de segurança escolar. Justamente. E, além de tudo, essa colocação fundamental do meu colega aí, o tenente André Castro, que ele foi muito sábio nessa colocação, há algo que a gente vem falando de integração. E quando fala de integração, por nós fazemos parte de força de segurança, as pessoas entendem que a integração é só entre a segurança e os governos. não. Tanto que na Constituição é muito claro que ela diz o quê? Que segurança pública é dever de todos e obrigação do Estado. Isso é dever de todos? Por isso que a integração é fundamental. Onde nós estamos integrando? Com os diretores, pedagogos, professores, pais, alunos, comerciantes e todos os órgãos de segurança. por quê? Óbvio que mais para frente os meus colegas vão explanar da importância que vai ter essas ações integradas. Muitas vezes, hoje, a própria reportagem, a mídia, ela distorce a situação e assola exclusivamente a responsabilidade da segurança pública porque não tinha segurança na escola. Mas há um problema que nós vamos discutir no decorrer dessa palestra que não é só a parte da segurança pública, mas sim a parte da educação, a parte do envolvimento educacional, familiar, a convivência entre os familiares. Então, quando nós falamos em integração, essa integração ela é de forma estendida e coletiva. Por quê? Para que a gente possa alcançar os nossos objetivos, nós precisamos que todas essas pessoas estejam integradas com o mesmo propósito. E é o que está acontecendo agora, nesses últimos momentos, onde a gente tem visto que aconteceu essa tragédia. Mas chama a atenção, isso não pode somente ficar aqui e agora, professor Jair. Isso tem que ser levado para a vida. Os nossos jovens, eles precisam ter na sua grade curricular, os meus colegas que estão aqui presentes vão lembrar o que nós tínhamos antes, o SPB, Organização Socioeconômica e Política, Educação Financeira, eles precisam ter toda uma estrutura de conhecimento interpessoal, relacionamento em grupo, coisas que hoje estão faltando na escola para a gente ter essa integração. E muitas vezes, um grande preconceito da sociedade civil com o órgão de segurança, que o próprio pai, todos nós já passamos por isso, ele diz o quê? Oh, filho, se você fizer isso errado, o policial vai te prender. Ele terceiriza a sua responsabilidade, a melhor para o filho e o que acontece? Ele terceiriza a educação dele. E aí a sociedade olha e assola a segurança pública como inimiga. E o que nós precisamos ter uma integração? É o que nós estamos tendo hoje. A coisa mais linda, e ontem eu falava no bastidores com o senhor, é a questão do quê? A gente vê uma viatura indo na escola, uma criança entrando dentro da viatura, cumprimentando o policial e os órgãos de segurança integrado, fazendo o quê? Tendo reuniões constantes e falando, olha, qual é a sua área de demanda? Vamos verificar a estatística. Isto é integração, é trabalhar em conjunto a gente... Estatística, inclusive, quando o professor fala de estatística, inclusive, essa estatística acaba entrando na confecção de uma análise de risco, que seria um tema que o professor André Castro iria passar. Então, dentro dessa integração, professor André, que o professor o Ricardo bem explanou, o que a gente pode trabalhar em análise de risco em escolas? Bom dia. O principal objetivo de uma análise de risco é antecipar as situações que possam apresentar, representar, no caso, ameaças à comunidade escolar. E com esta integração citada aí pelo professor Neves, muitas vezes, ali na origem, a gente já consegue identificar, através de uma maior integração entre professores, alunos e os órgãos de segurança, muitas informações e detalhes que estão no meio da comunidade escolar, que não chegam até a ponta, até os policiais que ali fazem sua ronda ou que ali prestam seu serviço, é de conhecimento. E, conseguindo, se conseguindo ter essa integração e buscando esses conhecimentos, é possível, sim, se fazer uma análise de riscos, visando a evitar que possíveis ataques venham a ocorrer. Um fato que eu posso citar que ocorreu essa semana aqui no Rio Grande do Sul, após o fato ocorrido em Santa Catarina, foi que já, tendo em vista que após aquele ataque lá em Santa Catarina, circulou nas redes sociais que outros ataques e que a data do dia 20 de abril seria um marco para uma escalada de ataques às escolas, a Polícia Civil e a Brigada Militar aqui começaram a monitorar as redes sociais. E, através deste monitoramento, foi possível se evitar um ataque a uma escola do litoral gaúcho aqui, onde foi apreendido na casa de um adolescente material e todo o plano para chegar a este ataque. Então, nós vemos que a análise de riscos é uma coisa que acaba sendo um pouco complexa para quem não é do meio de segurança, mas que é muito simples se houver essa troca de informações entre a comunidade escolar e os órgãos de segurança pública. Pois não. Sim, e essa análise de risco acaba sendo a base de um plano de segurança. O começo de tudo é pela análise, sem análise a gente não tem plano. Plano de segurança do professor Carlos Daniel, que trabalhou inclusive no corpo de bandeiros, comandou o corpo de bandeiros, e uma das coisas que o plano de segurança contempla sempre é evacuação de espaços, evitar confinamentos e tudo mais. O que o professor pode agregar no que o professor André acabou de apontar? Importante, quando a gente fala em análise de risco, já no princípio da concepção de um ambiente escolar, na aprovação de um plano de proteção contra incêndio e pânico, as legislações estaduais e normas de corpos de bombeiros do nosso país já estabelecem algumas regras importantes para o funcionamento das escolas. Então, quando a gente fala em insegurança, há uma concepção um pouco maior além da patrimonial e do que está acontecendo hoje nos nossos ambientes. A gente está um pouco mais focado na questão criminal, na questão de segurança física dos nossos alunos diante dos acontecimentos atuais. Mas, lá na concepção da escola, a gente já, no plano de proteção contra incêndios, já são avaliados a questão estrutural da escola, as rotas de saída, os alarmes, a iluminação, a evacuação com rapidez das crianças, as orientações, seja para funcionários, professores e alunos e alunos dentro daquele estabelecimento comercial escolar. Então, já existem procedimentos normais e rotineiros de segurança nas nossas escolas. Agora, o que a gente deve agregar com um pouquinho mais de atenção no nosso plano de segurança, nas nossas orientações, é com relação aos acessos, ao controle das pessoas, ao controle de procedimentos dos nossos jovens, dos nossos funcionários e aquelas pessoas que vêm ao encontro da nossa instituição escolar. Isso também, vou puxar um pouquinho a primeira abordagem que nós falamos da integração. Isso envolve essa segurança que a gente tanto precisa nesse momento e envolve orientações das crianças, professores, funcionários, em conjunto com as forças de segurança pública, bombeiros militares, bombeiros civis em determinadas localidades, bombeiros voluntários, guardas municipais, polícia civil, brigada militar, polícia rodoviária, polícia federal, dependendo da localidade dos municípios. Então, essa integração de segurança e controle do que está acontecendo na nossa instituição faz parte também de uma amplitude de plano de segurança interno. Professor, na tua fala, acabou respondendo uma pergunta do nosso ouvinte aqui, Jefferson, sobre o que professor de sala de educação infantil deve fazer em caso de invasão a uma escola, tendo em vista o tamanho das crianças. então, o professor acabou até respondendo dentro da sua fala essa pergunta. E voltando um pouquinho para o professor André Castro, dentro do que o professor Carlos disse, a análise de segurança contempla tudo isso também, ela busca pontos de evacuação, melhores maneiras de evacuar, tamanho de alunos, porque a gente imaginar, educação infantil, ensino médio, ensino fundamental, o tamanho deles faz diferença. Isso também é contemplado numa análise de risco, professor? Sim, com certeza. Diante de um ataque, nós devemos fazer algumas perguntas. Para onde as crianças vão correr num caso de ataque? Onde será o ponto de encontro? Outro fator que se deve ter em mente e já se deve começar a trabalhar com a comunidade escolar, em caso de vítimas, quem vai dar o primeiro atendimento? A gente, essas questões são obrigatórias serem levantadas aqui, porque a gente sabe, e tem estudos nos Estados Unidos, lá, que a maioria dos ataques, ou os ataques em si, eles duram cerca de cinco minutos no máximo. Nesse tempo, dificilmente um órgão de segurança após-lacionado vai ter condições de chegar e evitar um massacre ou evitar vítimas. Então, dentro dessa análise que o professor Daniel estava colocando, é importantíssimo já começar a se trabalhar, ter essa cultura aqui no Brasil com relação a esse fato, porque nos Estados Unidos isso aí já é recorrente, dados do FBI mostram que somente em 2021 houveram 61 casos de ataques às escolas com vítimas fatais. E no Brasil, em todos esses anos, remonta um pouco mais de uma dezena. Claro que é muito, não deveria ocorrer nenhum caso, mas a gente consegue ter em cima desses dados uma análise que ainda há tempo do Brasil, dos órgãos de segurança e a comunidade escolar se precaverem para que isso chegue ao mesmo patamar de países como os Estados Unidos, por exemplo. Entendi, professor. Professor Carlos, voltando no plano de segurança, a gente sabe, conhece as brigadas de incêndio, fazem parte do SIPA, segurança do trabalho, isso existe o que o professor André acabou de comentar, pontos de encontro, formas de evacuação. O professor acha que essa integração pode ajudar em uma cultura de segurança escolar, então não somente o SIPA, somente a forma como os professores podem conduzir os seus alunos, para esses pontos, mas o resto dos professores, não, dos assistentes, pessoas de administração, inspetores, seriam facilitadores nessa operação? O que o professor entende disso? O que o professor pode agregar? Com certeza, eles são peças fundamentais no sucesso de um controle de uma situação de risco, porque eles são os orientadores justamente dos jovens, das crianças, que agora há pouco nós comentamos, de crianças com idade baixa, com crianças com 4, 5, 6 anos que precisam ser conduzidas, orientadas de uma forma mais próxima, é importante que os funcionários, aquelas pessoas responsáveis no atendimento de emergências, no controle dos equipamentos, isso é importante também, nós temos que ter controle da funcionalidade dos equipamentos, cheque semanal, o plano de evacuação mensalmente deve ser testado com as crianças, e ter uma rotina de naturalidade nesses procedimentos, porque também numa situação de risco, quando as crianças não estão acostumadas com aqueles procedimentos, as coisas tendem a não dar de forma tão correta, então a gente tem que treinar, treinar os nossos funcionários, treinar os nossos professores, treinar as nossas crianças para essa situação de risco, então é fundamental sim, CIPAs, bombeiros civis contratados, funcionários, terem conhecimento primordial em relação a essas questões, importante a gente mencionar que a agilidade na comunicação aos órgãos de segurança pública, também externos, para uma intervenção rápida, isso está no plano de prevenção, isso está no plano de evacuação, isso está no plano de emergência e risco, a comunicação, como essa comunicação vai chegar o mais rápido possível aos órgãos de segurança, às instituições que têm uma força maior, um controle maior de ações perante qualquer tipo de risco que ocorra, seja de incêndio, seja de pânico, seja de ataques quanto à segurança das crianças, enfim, então isso faz parte do plano também, isso faz parte de uma análise de risco, o tempo de chegada, o tempo de atendimento de uma situação dessa, de uma ocorrência dessa, isso quando a gente faz treinamentos, essa integração, vamos falar bastante em integração, porque todos devem estar envolvidos, todos devem estar envolvidos da instituição escolar e comunidade, quando se faz um treinamento de evacuação numa escola, as instituições de segurança pública devem participar, para terem também noção do tempo de chegada e o atendimento que devem realizar e corrigir, se for o caso, as demandas necessárias. Professor, o professor falou em integração, eu queria voltar no professor André Castro, como foi falado, a segurança pública, ela demora a chegar, não que ela demore muito, mas como o professor André Castro disse, em média, os ataques duram cinco minutos. E quando chega muitas vezes a equipe de segurança pública, ela não tem conhecimento das edificações. Nessa questão de integração, o professor Ricardo acredita que há de ter um responsável em cada estabelecimento escolar que dirigirá os agentes de segurança pública para que cheguem com mais agilidade no foco do evento. O que o senhor pode falar enquanto a isso? e aproveitar uma pergunta da nossa ouvinte aqui, a Cidinha Prado, que ela diz que é fundamental que os pais dos alunos façam parte disso. Talvez os pais seriam mais uma conscientização por conta dos filhos. E aqui eu vou levar um outro link, que é o cinto de segurança, por exemplo. Nós que somos na década de 90, fomos habilitados na década de 90, o cinto de segurança não era obrigatório. e hoje ele é obrigatório, mas a conscientização das crianças em ajudar com que os pais usem o cinto foi muito importante. Isso também seria interessante, professor Ricardo, nessa integração dos órgãos de segurança pública com a educação? O senhor Jair, é fundamental, como o coronel falou, e o grande detalhe que está aí é essa grande sacada. quando a gente divide responsabilidade, essa é a grande verdade, falar o português rasgado, a gente quer cobrar, mas a gente não quer trabalho, a gente quer que a escola dê uma boa educação, mas não quer participar, como a Cidinha falou, os pais são peças fundamentais, mas eu entendo ainda que na hora que nós começarmos realmente, que é como o coronel falou, trabalhar em integração, o que é integração? São todos juntos trabalhando com o mesmo propósito, por exemplo, nós temos cidades onde você tem os conselhos municipais que eles não são remunerados, mas os moradores daquela região fazem parte e querem saber onde está sendo gastado o dinheiro da educação, da saúde, da segurança e das demais pastas. Então, eu entendo que, como foi falado pelos meus colegas anteriores, muito sabiamente, nós precisamos colocar isso como eu falei no início da minha fala, como obrigação curricular, ou seja, os alunos eles têm que passar por esse treinamento, repetir esse treinamento, porque muitas vezes o que que acontece? Como eles nunca passaram por uma situação de pânico ou por uma situação de emergência, não conhecem rota de fuga, não conhecem nada, piorou, eles fazeram a integração com os próprios funcionários. Então, os funcionários são peças fundamentais, os pais e os alunos. e as forças de segurança, elas têm que estar conectadas e têm que conhecer as edificações. Qual que é o grande problema? Nós temos aqui em São Paulo o que aconteceu, muitas regras de segurança na área de incêndio vieram depois dos grandes incêndios no Andraus e todos os procedimentos que aconteceram, quer dizer, a gente espera acontecer uma tragédia, o que nós estamos discutindo hoje, nós esperamos acontecer uma tragédia para poder discutir, porque se você trazer o tema em tela e falar assim, olha, vamos fazer uma reunião organizando os pais e um simulado de evocação diária por uma questão de incêndio. Então, se são várias situações que é como foi falado pelo coronel, pode ser incêndio, pode ser líquido inflamado, pode ser gás que vai tirar a mobilidade das crianças, pode ser um ataque de evocação professor. Oi, não entendi. Não só uma invasão que pode causar uma tragédia, é que a invasão hoje ela está em foco, mas, em vários ambientes, a edificação de uma escola ela tem cozinha, ela tem outros geradores, ela tem a parte elétrica, laboratórios de informática, isso tudo pode gerar um conflito. E talvez o que o professor disse, entre um pouco no tema que a gente gostaria que o professor Alexandre se manifestasse, que são os novos desafios, da segurança, contemporâneos para a segurança escolar. Daqui para trás. Vou fazer um link, professor, que é o condomínio. Há um tempo atrás, a população buscava morar em condomínio por conta da segurança. Então, ela queria segurança, ela ia para o condomínio. Com o tempo, o condomínio deixou de ser sinônimo de segurança apenas. A segurança faz parte de morar em condomínio. Então, ela já foi, ela já não é mais um acessório, ela já foi absorvido. Hoje, as pessoas que moram em condomínio, elas buscam a melhor piscina, a melhor quadra, são os acessórios. No caso da cultura contemporânea, o que a gente pode trazer, porque segurando, em tese, escola, a gente vai para estudar. Porém, foi chegando a um ponto que existiam algumas divergências em níveis educacionais em escolas. Hoje, isso não existe tão atente. A grade é praticamente a mesma, etc, etc. Então, uma boa educação é dever de toda escola. Esses acessórios, como a segurança escolar, isso não é um desafio, professor? Isso pode ser um diferencial nas escolas, inclusive comercialmente? Bom, vamos lá. Considerando aí o que os colegas falaram, o nosso tema tem quatro faces, pelo menos para essa apresentação aqui. Uma análise física, uma análise situacional, uma análise relacional e uma parte sociológica e de gestão, que é o que eu vou falar aqui. Essa questão, eu vejo, é assim, a escola, na realidade, ela está colhendo o fruto da sua incapacidade de se conectar com outros atores. A escola, veja, nós estamos hoje falando de segurança escolar, nós também temos em mente, em nível de gestão, que nós estamos falando em 47 milhões de alunos matriculados, dados aí de 2020, e 179 mil escolas no Brasil. Então, não estamos falando de um probleminha que aconteceu lá no município Abóbora da Silva. É uma coisa que precisa ser olhada, em termos de gestão, como uma estrutura que merece ciência própria, estratégia própria e a construção de uma cultura própria. Não há lugar melhor para se construir uma cultura do que a própria escola. E a escola, por vezes, em relação a temas de segurança, seja de qualquer natureza, segurança pública ou segurança privada, ou controle de acesso, ou uso de crachá, ou colocação de catraca, sempre foi contrário a qualquer mecanismo que, em sua maioria, obviamente, sem generalizar, em sua maioria, rechaçavam a presença do tema segurança no ambiente escolar. E a primeira experiência que eu tive foi quando o ProERD veio para o Brasil, e a minha primeira experiência enquanto professor, educador, me chamado a compor algum grupo de trabalho especializado que envolvia segurança pública e educação. foi quando o ProERD chega no Brasil, em 92. Para que o ProERD entrasse nas escolas, para que a polícia entrasse na escola através do seu policial educador, teve que se romper barreira, se arrumou encrenca, teve professores que não queriam a polícia na escola, achando que a polícia não tem cultura nem conhecimento a poder colaborar com o ambiente escolar em muitos aspectos. Então, o que nós estamos colhendo hoje é fruto de uma burrice que aconteceu na década de 90 e o desmonte de uma outra coisa que não convém falar. Porém, eu quero colocar aqui para vocês que, para não ser muito extenso, se nós quisermos tratar o tema segurança a partir de hoje de maneira séria, de maneira técnica, de maneira profissional, de maneira tal que esse tema possa se desdobrar em melhorias físicas, melhorias estruturais, melhorias comportamentais e melhorias procedimentais, a escola, então, agora, ela tem que entender que o tema segurança pública faz parte e é um sub-item da gestão escolar. Não pode ser algo que é segurança representa um policial do portão para fora. Não. A segurança é uma cultura que tem que ser construída, assim como a cultura de prevenção de incêndio, assim como a cultura de prevenção acidentes do trabalho e também outras culturas que a própria escola constrói. Essa é a minha opinião básica. Professor, é interessante essa questão, então, a gente acredita que há um resquício de uma cultura do governo militar que existiu no Brasil entre 64 e 81, 85, ele foi passado, e nós já estamos na segunda geração disso daí. então, talvez essa cultura de segurança é a hora de entrar realmente no currículo escolar, uma questão de cultura de segurança. O que o professor pode falar sobre isso? Professor João Alexandre? Acho que ele está travado. Ok, então, é por incrível que pare, estou conectado em dois canais mais aqui, porque está tendo o pico de energia que está desligando toda hora a energia que é a nossa querida Enel. Querida Enel. Vamos lá. Então, assim, se nós estamos falando de educação, se nós estamos falando de prevenção, se nós estamos falando em construção de cultura de comportamento, então, obviamente, o assunto cultura é algo que tem que ser colocado desta forma. Veja, da mesma forma que nós trabalhamos a prevenção às drogas e à violência como uma abordagem cultural, nós temos que trabalhar medidas de segurança pessoal no ambiente escolar e medidas de segurança de proteção coletiva como uma cultura. Então, o que nós não podemos é ter o que nós temos hoje. Quando você, às vezes, numa escola, você vai levantar a obrigatoriedade de se usar uma camiseta que é o primeiro controle visual que está no portão, ver ali quem está com camiseta, quem está... É um controle mais simples, mais primário, você já arruma a encrenca porque os pais não querem, porque não tem dinheiro para comprar ou porque o governo não quer dar ou porque alguém acha que padronizar uma camiseta é tirar a cultura, a identidade personalíssima do aluno e por aí vai. Então, há uns discursos ideológicos, políticos e totalmente contrários às boas práticas de gestão e de educação que também interferem pesadamente na construção de uma cultura. Entendi isso. E volto a afirmar para concluir. Se nós estamos trabalhando com 47 milhões de alunos, mais ou menos, e estamos trabalhando com 179 mil escolas no Brasil, então nós estamos trabalhando com um grupo de risco que merece atenção e construção de cultura própria. Entendi. Professor, existe uma cultura, inclusive, de segurança que eles entendem que a segurança é um homem uniformizado, armado, isso é segurança. Isso daí já caiu por terra, né? A gente, inclusive, fala que segurança não é feita com armas. Ela tem que romper barreiras operacionais com inteligência e estratégia. Então, segurança, ela é inteligência, ela saiu dessa seara. e talvez essa cultura de segurança ainda não chegou na população de uma forma geral. Principalmente nessa questão dentro de escolas, porque a escola, ela tem aquela coisa mais acalentadora, principalmente escola infantil. Eu concordo que não condiz com armas, mas a arma a gente não pode entender como uma coisa de violência apenas, ela pode salvar vidas. Então, dentro de uma cultura de segurança, professor Carlos Daniel, dentro do plano de segurança, existe também a conscientização das partes envolvidas através de palestras, informativos, demonstrações, etc? Sim, existe. Isso tudo envolve o plano de segurança quando é estabelecido o plano de proteção contra incêndio e pânico. Mas eu gostaria de puxar uma fala do professor Alexandre, um detalhe que ele falou importantíssimo, que é o Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência Proerte. Então, por que eu estou puxando isso? Eu quero dizer para vocês que este programa está instituído em todas as polícias militares do país, em todos os estados. E, desde 2002, vem formando milhares milhares de jovens com temas de violência, de prevenção à violência, ou de utilização de drogas, pânico, bullying, uma série de orientações ao jovem, aquele que começa no ensino fundamental e também proede no ensino médio. O que nós ganhamos com isso? O que nós temos com isso quando o policial, quando há uma integração das forças de segurança pública com a criança na sua formação? a gente tem na sua essência, na visão do policial, a gente tem a produção do conhecimento, produção do conhecimento na área de inteligência. Ali, o policial da região onde tem acesso à escola, aos professores, onde ele tem a proximidade com a rede escolar, onde todos envolvidos, inclusive no proede, os pais, existem proede de pais hoje sendo difundido em todo o país. Essa proximidade, essa rede de informações geram produção do conhecimento na área de segurança pública, que vai ocasionar a prevenção e a antecipação de riscos. Então, essa proximidade é importantíssima. Então, essa questão de nós envolvermos a rede, envolvermos as pessoas no atendimento é de suma importância para o sucesso. Então, professor, Mariano Silva, ele está fazendo uma questão, ele está levantando uma questão que vai de encontro ao que o professor está falando, que não vê esse tipo de coisa na escola, referente a treinamento e tudo mais. Talvez isso é uma questão de integração também? É uma forma da segurança pública buscar a Secretaria da Educação ou vice-versa? Professor Jair, isso é vice-versa. Essa preocupação deve vir de todos os sentidos, de todos os atores. Nós temos que provocar ações, procedimentos de todas as instituições, das redes, da rede escolar que envolve os pais, a família e as instituições de segurança pública que hoje são fundamentais para controlar o que está acontecendo na atualidade, por exemplo. Então, hoje a gente vê em vários meios de comunicações diante dos fatos acontecidos, policiais, agentes da guarda municipal, policiais civis, professores tendo instruções, palestras sobre segurança na escola, coisa que já devia estar acontecendo e que tem legislação prevendo isso. a prevenção contra incêndio e pânico existem, existe nas nossas legislações estaduais a necessidade desses locais fazerem treinamentos rotineiros em parceria com a segurança pública no caso do corte de bombeiros. Cabe ao corpo de bombeiros militar, seja voluntário de cada cidade, bombeiro misto que hoje tem modalidades no país inteiro, aterem-se a essa questão e se aproximarem mais ainda também. porque isso evita e produz conhecimento, porque o acesso à criança e a criança tendo acesso à segurança pública, seja com bombeiro, seja com guarda municipal, seja com policial militar, policial civil, isso dá uma tranquilidade para ela, inclusive informar e relatar fatos que ela acha estranho e que para a segurança pública pode ser a ponta de um iceberg, a ponta de uma investigação, a ponta de evitarmos uma situação de risco maior. Sim, professor, bacana. eu queria pedir... Oi, queria falar? Queria só uma parte aí na fala do coronel, para complementar essa fala dele, o grande detalhe está aí, literalmente o que a gente fala no jargão, no dia a dia, o que acontece? A gente só bota a tranca na porta depois que o bandido entra. Como o coronel falou, isso já vem sendo discutido há anos, mas assim, os pais, eles não estão preocupados, né? Alguns professores, como o professor João falou, têm resistência à segurança pública, só que esquece que se nós não trabalharmos integrados, na hora que der o problema fica difícil para resolver. Aí depois a diretora ou o professor fala, nossa, mas eu chamei a viatura, demorou, mas a pergunta é, essa integração já está prevista em lei, tem que ser feita. Só fazendo aqui um paralelo, por exemplo, eu trabalho na Guarda há 23 anos e juntamente com outros colegas fui idealizador de grupamentos e trabalhando tanto na R1, no patrulhamento diário, como no grupamento especializado. E uma ação que eu tinha, eu carregava um pacote de pirulito no porta-luva da viatura ou no baú da motocicleta que eu trabalhava. E quando uma criança que é normal, nós somos aqui da área da segurança sabemos que acontece, a criança dava um tchau ou cumprimentava ou prestava uma continência, eu fazia questão de parar a moto ou a viatura, desembarcar, ajoelhar e apresentar e dar um pirulito para ele e falar o tio é seu amigo. isso transformou tanto as ações que quando eu fui dar um treinamento na cidade de Itabon da Serra, o GCM de lá falou assim, o que o senhor está falando é verdade, porque o meu filho recebeu um pirulito e recebeu um bóton dizendo que ele era amigo da guarda. Ou seja, uma pequena ação ela transforma muito, mas a gente precisa entender que a gente tem que antecipar, a gente não pode esperar acontecer o que está acontecendo. Obrigado pela parte. Professor André Castro, pegando esse barco aí, essa questão da integração da voluntariedade até da segurança pública, alinhada essa questão de lei, o que o professor sugeriria para a gente poder realmente ingressar na área de segurança escolar por cima, com a Secretaria de Educação, pode ser tanto no Poder Estadual como no Poder Municipal? Qual seria o meio, professor? O professor tem tanta experiência na área de segurança pública, há mais de 35 anos no meio. Está escrito que o poder emana do povo, então, eu acho que está na hora da comunidade como um todo, o que é que nós estamos falando especificamente comunidade escolar e nos órgãos de segurança. segurança, mas é o povo que está envolvido em meio a esses ataques, é o filho do cidadão que se acorda às cinco da manhã, sai para trabalhar, passa na escola, deixa o filho pensando que o filho estará seguro, e é para estar seguro mesmo, porque esses ataques não são e não devem ser coisas recorrentes, mas nós temos que nos antecipar e fazer uma análise do porquê que isso está ocorrendo. Onde é que houve a omissão para que essa ação se concretizasse ali na frente? A omissão está na escola? A omissão está nos órgãos de segurança? A omissão está no Estado como um todo? A omissão está nos pais? Então, é uma série de contextos e de análises que devem ser feitas para que se possa todos juntos sentarmos em uma mesa e discutirmos qual é o melhor a ser feito com relação a esses ataques. É uma coisa, como eu havia falado com o senhor aqui, com os demais integrantes da mesa aqui, que no Japão isso já é cultural. A criança praticamente já nasce sabendo o que ela tem que fazer em caso de terremoto. Nos Estados Unidos, as escolas também já têm esta cultura. Inclusive, tem uma tática que é correr, esconder e atacar. Primeiro, correr do perigo. Houve um fato na escola? Corre. Corre e tenta se afastar o mais rápido possível e, assim que estiver em um local seguro, se tente contatar com os órgãos de segurança. O outro, não conseguindo escapar, fugir desse perigo iminente, é se trancar. Se trancar, ficar em silêncio, botar barricada na porta para evitar que esse agressor consiga acessar aquele local e para que dê tempo da segurança vir em socorro dessas vírgicas. e o último deles que a gente acaba não considerando e também não dizendo que as pessoas façam é o atacar. Em último caso, talvez o ataque seja a única resposta que se vai ter ali para se evitar um massacre ou se evitar mais mortes de outras pessoas. Como já ocorreu em casos, inclusive em Suzano que foi que alguém da comunidade escolar teve que intervir para tentar evitar um massacre maior. Então, a integração se faz necessária. Necessária está mais do que na hora de todos nós sentarmos à mesa e discutirmos o que nós queremos e o que nós podemos fazer para que tragédias como essas vivenciadas agora na última semana em Santa Catarina não venham ocorrer em outros estados. É isso aí, professor. Muito obrigado pela colaboração. Aos ouvintes, já sendo passado um formulário, acessem e até 30 dias vão receber um certificado de participação e para os alunos da instituição esse certificado tem um valor de 5 horas para horas complementares. Professor, estamos indo ao final do nosso debate aqui, então, seja um é recordar o começo que segurança escolar é unificação de procedimentos e normas voltadas à prevenção de delitos internos e externos, além de prevenção de acidentes e incidentes, integrando profissionais de segurança, corpo docente, discente em uma cultura de segurança. Eu acho que isso tudo a gente mata em trazer uma cultura de segurança escolar fazer com que a população, tanto acadêmica, tanto a população que assiste as aulas, os alunos e os pais, busquem uma questão de segurança dentro das escolas de forma diferente do que é praticada hoje. A evolução, infelizmente, através de alguns eventos não tão bons, catastróficos até, buscar essa questão de segurança. que cada professor fizesse uma conclusão do nosso bate-papo. O assunto não se encerra aqui, tem muito assunto a ser tratado, voltaremos outras vezes com certeza. Para mim, está sendo muito agradável ter essa participação de cada um dos senhores, pessoas com extremo conhecimento, pena que o tempo não nos favorece. professor Ricardo Neves, gostaria da conclusão final do professor. Claro, muito obrigado pela oportunidade. Quero dizer que é um tema salutar, apesar de parecer clichê, é necessário que seja realmente discutido. Quero aqui parabenizar cada um dos meus colegas pela sua explanação, o coronel Daniel, o tenente Castro, o professor João Alexandre, a participação também do senhor Jair responsável e dizer a todos vocês internautas que é como foi falado pelo professor Jair, esse tema é inesgotável, tem muita coisa a ser falada, mas a mensagem que eu quero deixar é que após essas reflexões que nós fizemos é o seguinte, chorar o leite derramado não tem como, eu sempre digo que tem três oportunidades, mas a gente só pode usar uma, o ontem já foi, o amanhã não sei se vai acontecer, então a gente precisa fazer hoje, tem que fazer agora e nós precisamos realmente mudar nessa época contemporânea as nossas obrigações e agora não é momento de procurar culpado e nem tão pouco apontar o dedo para ninguém, é o momento de realmente nos unirmos, nos organizarmos e darmos realmente direção a um propósito de um país diferente aonde as ações integradas, conectadas, todo o corpo docente, todos os profissionais da área da educação, poder público, seja ele federal, estadual, municipal e todos os órgãos de segurança com o mesmo propósito, a garantia da vida. Esse é o meu recado e que Deus abençoe a todos. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado, professor. Sabe as palavras, professor, sabe as palavras. Professor André Castro, por favor, suas conclusões. Foi um privilégio ter estado nesta manhã aqui com todos os senhores e com os internautas e com suas perguntas e suas palavras de apoio e reconhecimento ao que está ocorrendo agora. agradecer ao Unifecaf pelo espaço e dizer para os senhores e para todos aqueles que estão nos assistindo nesse momento que o professor Neves tem razão naquilo que ele diz. É para ontem essa situação de nós sentarmos a comunidade escolar e a sociedade como um todo fazer um chamamento para que os diretores de escola chame o policial do seu bairro ali, o guarda municipal do seu bairro para visitar a escola e para que façam alguns apontamentos com relação à estrutura visando já uma análise de risco para um potencial cometimento de delito naquela escola. Se o policial da região tem conhecimento da escola dos problemas, fica muito mais fácil na hora de um atendimento. Então, fica aqui o meu chamamento para que a comunidade escolar chamem os profissionais de segurança da sua região, convide-os para a sala de aula para conversar com os alunos e para juntos sentarem à mesa e visarem já uma possibilidade de no futuro do imposto fazer uma parceria que seja constante e que evite fatos como esses oposidos da Santa Catarina. Obrigado, professor, obrigado pela sua participação. Professor Carlos Daniel, gostaria das suas conclusões. O agradecimento pela troca de conhecimento com os nobres palestrantes no dia de hoje é importante. Então, meu muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês e com toda essa comunidade e com todos os nossos telespectadores, as pessoas que estão assistindo a nossa live, esse debate sobre esse tema importante. Eu gostaria da minha finalização falar da disseminação e do alarmismo que ocorrem em determinadas informações disseminadas em redes sociais. Nós temos que controlar um pouco mais as nossas redes sociais, do nosso bairro, do nosso país, do que está acontecendo no local e principalmente das nossas crianças. Vamos ter um pouquinho mais de acesso, um pouquinho mais de atenção nos procedimentos que são adotados, vamos ter um pouquinho mais de acesso àquelas pessoas que têm acesso às nossas crianças através das redes sociais. Isso também a gente pode minimizar alguns problemas e produzir conhecimento para a segurança pública evitar uma situação de emergência e pânico. Eu rogo que essa situação não perdure e que ela acabe imediatamente com a integração e com a atenção de todos, da rede escolar e órgãos de segurança pública e comunidade em geral. Muito obrigado a todos, prazer em estar com vocês. Obrigado, professor, mais uma vez agradeço a presença e a parceria. Por fim, professor João Alexandre, suas conclusões sobre o nosso debate, por favor. Eu aqui na condição de aprendiz, eu tive bastante conhecimento hoje, agradecer a galera do chat, a gente está aqui acompanhando o chat, bastante sugestões, nós que agradecemos a participação de vocês e já nos sigam aí nas redes sociais para poder acompanhar os próximos eventos. Eu concluo aqui dizendo o seguinte, o que precisa é um pouquinho baixar a bola, a Secretaria de Educação precisa baixar a bola e reconhecer que o fenômeno insegurança, ele existe e que uma variável desse fenômeno, que é a insegurança no ambiente escolar, também existe e que a partir daí, ela que é uma secretaria que tem recursos financeiros maiores que o da segurança, que consegue ter compreensão convênios com outros órgãos, seja da cultura, da segurança, etc. Então, ela pode estender os braços, sim, e ouvir o que a polícia tem a dizer e colaborar. A polícia sabe o que tem que fazer. E vamos considerar ainda mais que de 180 mil escolas, dois terços estão nos municípios. Então, o protagonismo das guardas municipais como sendo a força de segurança que mais vai lidar com esse problema, em razão da maioria das escolas estarem na competência delas, se faz também que os prefeitos e os políticos, como o coronel Daniel falou, não se aproveite desse momento para fazer um alarmismo ou fazer uma promoção auto-pessoal adotando uma medida de fachada enganosa para a população. Mas que, como o professor Neves disse, o ontem já foi, o que nós temos hoje é a possibilidade de baixar a bola todo mundo, sentarmos a mesa como o professor Castro colocou e ouvir o que o outro tem a dizer. E o professor, ele é a peça fundamental nisso, porque ele será o grande educador de prevenção dentro dessa temática e até operador dos protocolos de incidentes, quando, infelizmente, algum deles ocorrer. Eu agradeço pelo convite e parabenizo toda a diretoria da Unifecato e o professor Jair pela coordenação. Estamos sempre à disposição para o debate. Muito obrigado, professor. Estou muito satisfeito, tenho certeza que posso falar em nome da Unifecato, da satisfação de tê-los presentes nessa manhã e com um bate-papo tão agradável. Aos nossos ouvintes, a Unifecato, ela está na grande São Paulo, a matriz, mas ela tem polos educacionais em todo o Brasil. Ela tem mais de 40 cursos de graduação e vários cursos de pós-graduação. Dentre os cursos os quais eu coordeno é gestão de segurança pública e gestão de segurança privada. Nós vamos disponibilizar o link. Conheçam nossas páginas nas redes sociais. O meu e-mail pessoal que é jair.barbosa arroba fecaf .com.br Está à disposição de todos para tirarem qualquer dúvidas. Ali em cima também tem o link para que possam conhecer nossa instituição, nossas redes sociais. Professores, eu agradeço imensamente a disponibilidade dos senhores num sábado de manhã em estar trazendo conhecimento a todos. E aos ouvintes eu me surpreendo com tanto de ouvinte, tanto de perguntas que tiveram, infelizmente, a gente não consegue colocar todas no ar, por conta do curto espaço de tempo, mas o interesse dessas pessoas em estarem buscando conhecimento em segurança escolar, em segurança pública e privada de uma forma geral e assim melhorar o nosso futuro, o futuro do nosso país, dos nossos filhos. Então, em nome da Unifecaf, eu agradeço a todos, desejo um ótimo final de semana e até a próxima. Muito obrigado. Obrigado.